Olá meus queridos, meus amigos do Youtube, eu novamente Claudinei Lucena, motorista de aplicativos, estou aqui para fazer um vídeo Aproveitei o domingo maravilhoso para trazer a família para conhecer um pouco a Avenida Paulista É uma dica muito interessante para vocês, que está sem nada para fazer no domingo Vocês encontram aqui na Avenida Paulista muita coisa legal, é show de artistas de rua, são bandas interessantes Show de versos para você conferir, é muito legal mesmo, então está em casa, não tem nada para fazer O que é uma dica para se divertir, para curtir o seu domingão, lembrando que todos os domingos a Avenida Paulista é fechada Exclusivamente para o uso do público, então você pode vir para cá e você gasta praticamente nada, só o dinheiro da condução mesmo Mas o que eu vim falar para vocês é uma dica exclusiva, você que é motorista de aplicativo E é o seguinte, você fez o seu cadastro, já roda, você vai precisar trocar o seu veículo, cadastrar o novo veículo Ele não está sendo liberado, então o que você pode fazer? O procedimento é muito simples, você vai lá em suas viagens, aquelas viagens que você já fez E aproveita ali, por exemplo, o recálculo das tarefas e entra e passa uma mensagem Você já mandou os documentos do veículo direitinho, está demorando E você entra lá e questiona, faz uma pergunta, olha, acabei de enviar a documentação do meu veículo E está demorando, poderia verificar, por favor? Eles verificam na hora, galera E demora cerca de 20 a 30 minutos para o seu veículo ser liberado, se o documento estiver tudo ok Beleza? Essa foi uma dica que eu quis trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Ah, se ainda não fez, faz o seguinte, vai lá embaixo Dê um like, se inscreva no canal Beijão gostoso para todos e até o próximo vídeo